Confira agora as nossas vagas de estágio. A Brasileira Comunicação contrata estagiário de design que tem o conhecimento em web design, redes sociais, HTML, JavaScript, Flash e domínio nos programas de edição de imagem. A vaga é para início imediato. Os interessados devem enviar o currículo e portfólio para brasileiracomunicação.gmail.com O Mundo Uni de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça que semana que vem a gente tem o nosso encontro marcado aqui. Um super beijo e até lá. Tchau! 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 Tchau!